Corra agora mesmo para a Desmelos, cara do corpo e de Jalma Nutra. Desmel. Cádico. Bom dia, chegando na tela do seu computador, mais uma edição do Consulado Notícias, aqui na sua TV diferente. Se desculpa, um pouco do atraso, 17 minutos atrasado, mas o conteúdo vai ser o mesmo, você não vai perder nada de informação. Sobre Salvador, região metropolitana e Láudio Freitas, eu sou o Pelo Tomé e nas próximas horas eu vou ficar próximo de você. Olá, bom dia, eu sou o Marcelo Aragão e iremos trazer para vocês o sucesso da web aqui na TV. É isso, Marcelo, hoje a gente tem matéria de Salvador e Láudio Freitas, como sempre tem. E hoje a gente já, pelo menos em Salvador, a gente vai focar no trânsito. Temos duas notinhas sobre trânsito, dois VT sobre trânsito. Um deles a gente vai mostrar Salvador trabalhando, uma ação interessante para Salvador, o pessoal vai se surpreender. Surpreendente mesmo. Muito legal, você vai ver aí sim. Mas eu também, Pedro, como sempre, trouxe uma bomba aqui, né? Palavras de Freitas e atenção Prefeitura, logo mais aí vocês vão ver, viu? Bom, para começar eu queria mostrar uma irresponsabilidade, não só dando parte da Prefeitura e da Láudio Salvador, mas como também do governo do estado, uma enrolação que causa perigo à população. Lá na Barros Reis, na Avenida Barros Reis, lá no Complexo Viário Bahia de Todos os Santos. Rodrigo, por favor. Há quase seis meses, moradores do Palmiúdo fecharam as pistas da Avenida Barros Reis em protesto contra os perigos da travessia de pedestres no local. Na oportunidade, o líder comunitário Ademir de Melo disse que inúmeras reuniões foram feitas com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia Condé, responsável pela obra do Complexo Bahia de Todos os Santos. E com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador e Transalvador, mais nenhuma solução foi tomada. Ainda em janeiro, a Transalvador garantiu que enquanto uma solução definitiva não fosse tomada, uma viatura do órgão ficaria no local ajudando na travessia dos pedestres. Solução essa que ainda não foi adotada. Já neste mês de julho, fomos ao local e encontramos a via sem sinalização e sem apoio dos prepostos da Superintendência, como foi garantido seis meses antes. A Secretaria de Transporte e Infraestrutura de Salvador, Cetim, disse que está no aguardo da conclusão das obras para poder fazer intervenções nas vias de todo o Complexo Viário. Segundo a Condé, todo o trabalho será finalizado em julho de 2012. E aí, falar o quê? Foi um complexo daquele tamanho, uma obra daquele tamanho, faraônica, diria eu, uma construção grande, uma obra viária grande, importante para a cidade, sim, não vamos desmerecer. Agora, o tipo da obra aqui, todo mundo quer ser o pai da criança. No ano passado, o presidente veio, inaugurou, ano de eleição, todo mundo veio aqui para inaugurar, queria cortar a faixa. Mas na hora da responsabilidade, ninguém quer assumir a responsabilidade. Quer dizer, não tem uma passarela, quer dizer, o planejamento do Complexo Viário não previa isso. E a contemplação da segurança dos pedestres, né? Pois é, o que é mais importante, quer dizer, os pedestres vão ter que ficar passando pelo meio da pista, se arriscando com um casal e a senhora que a gente mostrou aí, até 2012, até julho de 2012, isso vai ocorrer. É assim, as desculpas não colam, as justificativas não colam. Quer dizer, fica suando para a população, para o cidadão, que foi feita as pressas, vai poder inaugurar o nome da eleição. Volta aqui, vamos ganhar os votinhos, que é mais interessante. É bem complicado. E agora, Pedro, vamos ver a situação desagradável que está acontecendo aqui em Laude Fe, porque aqui pertinho, em Vila do Atlântico, um esgoto a céu aberto. Isso está deixando os moradores bastante chateados com a situação, viu, Pedro? Situação lastimável mesmo. Vamos rodar o BT aí, Rodrigo, por favor. Um esgoto a céu aberto permanece na rua da Pituba em Vila do Atlântico. O mau cheiro é evidente e preocupante. Isto é, mas um desses casos dos órgãos públicos. Uma questão grave que cada vez mais prejudica o meio ambiente, causa doenças e a população estafa dada à proliferação dos mosquitos da dengue. Um município que se diz preocupado com a dengue, esse esgoto é um prato cheio para a proliferação dos mosquitos. Haja visto que a cidade já registrou, este ano, até o mês de junho, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 11 mortes de pessoas vítimas da dengue. Esse flagrante foi em Vila do Atlântico. Imagine como andam outros bairros de Laro de Freitas, como, por exemplo, Vida Nova, Caji, Portão, Areia Branca e Tinga. Isto é uma vergonha. Pois é, Pedro, você viu que absurdo, né? Falta de saneamento básico reflete na saúde coletiva da população, prefeito. É complicado, quer dizer, onde a gente mostrou aqui, você mesmo trouxe o material, da Concha Acústica, onde é gasto 20 mil reais, né, por mês, para o aluguel do... O aluguel da lona. E esgoto ao céu aberto, numa época dessa, quer dizer, a saúde pública é uma coisa tão importante, a saúde básica. Mas imaginalmente, imagine que isso aqui é em Vila do Atlântico. Agora, imagine como é que está lá em Tinga, Caji, Vida Nova, Portão. Pois é. Um esgoto, um mau cheiro na casa dos moradores. É surreal, meu amigo. Eu presenciei isso. É um mau cheiro o dia todo desse esgoto. Essa fedentina invadindo as casas das pessoas que pagam, cumprem com suas obrigações, pagam seu IPTU e merecem ao mínimo ter um saneamento básico, né? Esse esgoto ao céu aberto aí, prefeito, pelo amor de Deus, vamos dar uma olhada nessa situação aí, por favor. E é um caso de saúde pública, né? Não só de esgotamento, de saneamento, mas é um caso de saúde pública. Um esgoto ao céu aberto pode causar diversas doenças. Será que seria melhor investir em casos de diarreia na saúde do que nisso? Pois é, é uma coisa muito simples de ser tratada. É uma coisa muito simples de ser tratada. Então, é falta de responsabilidade. Acredito que a prefeita não deve estar sabendo. Com certeza. Não deve estar sabendo, senão ela vai tomar a providência. Não é possível. Eu acredito que não. E logo... A gente vai trazer daqui a pouquinho o Jefferson, né? O Jefferson Sofreiro, conhecido de Alvarela aqui na região metropolitana. Mas ele é conhecido no meio musical, um cara muito inteligente, mas vale uma coisa bem interessante. Vai tratar sobre a banalização da TV aberta hoje no Brasil. Isso. Então tá. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco da entrevista. Fique com a gente. Olha, dia 26 de julho tá chegando. Você já sabe o presente que você vai dar pra sua avó, pro seu avô. Eu tenho aqui duas opções direto da loja Cacau Show, que fica aqui dentro do shopping Estrada do Coco. Olha só que rosa. Mais do que bonita, ela é deliciosa porque é chocolate Cacau Show, gente. Ainda tem mais que eu quero te mostrar aqui no detalhe. Esse Mini Mais Leite com 28% de cacau é chocolate que derrete na sua boca. Tudo com promoções, com kits especiais pra você. Uma variedade enorme de produtos e de opções que varia o seu gosto, a sua necessidade. Você que tá acompanhando pode também levar Cacau Show pro seu evento, pro seu 15 anos, pra sua formatura, pro evento na sua faculdade. Solicitar qual tipo de chocolate que você vai querer, qual a quantidade e ligar aqui pra Cacau Show. Porque olha, tem também serviço de entrega em toda a Laura de Freitas. O telefone pra você que tá acompanhando é o 3379-7159. Você que ainda não conhece, tem que aproveitar e dar uma passada aqui no shopping Estrada do Coco e conferir essa super loja, essa delícia de loja que é a Cacau Show com kits imperdíveis. Você que tá procurando uma opção de presente, olha só que delícia, gente. Você vai surpreender e vai deixar a pessoa encantada com esses presentes da Cacau Show. Repetindo, o telefone pra você que tá acompanhando o programa, 3379-7159. Vem pra Cacau Show e vem aproveitar essas delícias. Então, você quer ganhar uma beleza de viagem? Então se ligue nessa super dica do shopping Estrada do Coco, junto com todos os salões daqui do shopping e também com a loja CVC. Sabe por quê? Qualquer serviço que você faça em um dos salões daqui de dentro do shopping Estrada do Coco, você pode receber um cupom como esse, preencher os seus dados e criar uma frase, respondendo a seguinte pergunta, por que você merece ganhar uma beleza de viagem? E o resultado é o seguinte, a frase mais criativa vai receber no valor de R$ 1.200,00, pra curtir uma super viagem, um pacote da CVC de R$ 1.200,00. Nesse valor você vai montar a sua viagem e tem até 3 meses pra desfrutar desta beleza de viagem. Tá aí então a dica do shopping Estrada do Coco em parceria com a loja CVC e os salões de beleza daqui. Qualquer serviço, você recebe este cupom, preenche e olha, solta a criatividade. Boa sorte! Voltando no segundo bloco, agora com o Jefferson Freire, conhecido Géo Varela, né Géo? Com certeza! Vamos bater um papo aqui sobre TV aberta, a banalização da TV aberta, o papo vai ser bem interessante. Jefferson Ornelas Freire, Géo Varela, é um músico, filósofo e educador, pós-graduado em metodologia do ensino superior. Idealizador dos projetos culturais Educarte, Integrarte, Quarta da Paz e Doutrina Não-Violência. Jefferson Ornelas Freire, ao longo da sua atuação profissional, sempre teve como objetivo sensibilizar o jovem e o público em geral para despertar da consciência como recurso para a melhoria da qualidade de vida. Faça os seus desafios do dia a dia, as relações. Também é fundador dos grupos Mahatma e Cama Louca. Casado e pai de uma filha, também é filha do radialista e apresentador Raimundo Varela. E aí, Géo, como é que você enxerga hoje essa banalização na TV aberta? Está banalizada? Está faltando o papel essencial da mídia na TV aberta? A gente vive, a mídia de uma certa forma, ela vem repercutindo essa busca incessante de poder que a sociedade dominante vive em busca. Então existe na realidade, na minha observação, um apagão ético, um apagão moral na construção de um jornalismo nas TVs abertas, principalmente em Salvador, que é uma linha editorial que só busca avisar o drama, os traumas e as tragédias humanas. Ou seja, você distancia das noções de virtudes, heroísmos e, principalmente, as noções de cidadania. Em nome de uma verdade, se deve colocar uma verdade. Mas a gente que tem, pelo menos um pouco de discernimento, vai perceber que verdades inoportunas nunca foi útil em lugar nenhum. E tem, de certa forma, essa banalização, principalmente da violência, que coloca que é um jornalismo, por exemplo, muito ofensivo para as pessoas fracas, para os pobres. Os pobres, você não vê um jornalismo ofensivo para as autoridades mais. O jornalismo na Bahia é ofensivo no sentido das pessoas humildes, né? Uma invasão de privacidade, uma invasão da liberdade. E a gente não percebe que também aquelas pessoas são, de certa forma, resultado de um modelo social, de um modelo de exclusão, de um modelo... Então, a gente está vivendo de um caos, banalizando a informação em cima do caos e, de certa forma, criando uma sinergia de terror e de pânico. Porque a publicidade em cima do erro, do pânico, da informação, cria no inconsciente das pessoas o temor de estar nas ruas, o temor de estar... Então, falta uma certa responsabilidade e uma certa maturidade no jornalismo aberto. Você acredita que é uma bola de neve a falta de um senso crítico mais apurado da população, faz com que ela tenha facilidade e tenha um gosto maior por esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. E aí, as TVs terminam mostrando exatamente o que o pessoal quer, mercadológica. É uma visão, vamos dizer assim, mercadológica, assim, como você falou, com propriedade. Mas, de uma certa forma, se dizer que o povo quer isso, eu costumo dizer que só estão dando isso ao povo. É diferente, só estão utilizando o povo como uma caixa de ressonância, ou seja, não há uma reflexão em cima, não há questões filosóficas sendo abordadas, não há questões sociológicas sendo abordadas, não há questão de discutir o modelo social. Nós temos uma sociedade que a gente viveu os últimos oito anos querendo derrubar a aristocracia, os governos aristocráticos, e, em nome da democracia, estamos entregando o nosso poder às organizações, principalmente às organizações capitais. Então, a democracia passou a ser uma mentira nesse aspecto, porque, na realidade, a democratização da comunicação é um desafio para a gente aqui, vocês aqui do Consulado Social, que vivem buscando espaço. Mas a gente sabe que o grande poder capital é que determina a comunicação. Você pode notar que o que vemos atualmente na TV é a banalização do sexo para garantir audiência, não é verdade? Com certeza. É sexo, as drogas e violência. É dramas, traumas e tragédias humanas. A erotização precoce na juventude também é estimulada através de uma mídia irresponsável. Eu fico perguntando se, antigamente, há pouco tempo atrás, você tinha classificação dos horários para as novelas, para tudo. Aí, de certa forma, aquela novela que passava às 20 horas, às 9 horas da noite, por causa do conteúdo, por que ela repete depois, duas da tarde? Exato. E, de outra forma, esses programas que vão ao meio-dia, de uma certa forma, traz um tipo de informação, a família já está um pouco destruturada, porque, na modernidade, a mulher saiu, mas o homem não entrou. Não é isso? A mulher saiu para o campo de trabalho e o homem não entrou. E os poucos momentos que é de união da família, você tem uma informação hoje em Salvador, que é danosa à psique humana, porque você alimenta, assim como o pão alimenta o corpo, a informação alimenta a alma, a mente, e o tipo de informação, apenas manualizadas, com violência, com coisas de... Aí você vai dizer, ah, mas não é para ser mostrado? Rapaz, é, mas por um olhar mais apurado, né? Ou seja, eu posso até mostrar, tudo pode ser dito, mas tudo tem a forma de ser dito. E esses programas não nos enriquecem culturalmente, né? Há uma pobreza, né? Cultural. Agora, na Bahia, hoje, estamos em um momento complicado, porque a música, ela trabalha a erotização e a violência. Você, como produtor musical, você enxerga esse movimento também na música. Isso, na música. A erotização e violência. E o jornalismo, a banalização dessas duas coisas, ela termina focando. Tudo isso em nome de mover a economia. Só porque move a economia, os aspectos morais, os aspectos éticos não são observados. Você trabalhar virtude hoje, é um desafio. Você que é educador, que é o meu caso, trabalhar com educação e valores, você tem toda uma estrutura. Por isso que diz que a crise da educação é uma crise de todos. Não é uma crise do professor, não é uma crise da Secretaria da Educação, é uma crise de todos, porque está todo mundo querendo levar vantagem em tudo. Está uma corrida para o sensacionalismo. E eu preciso estar em cima disso. Está imperando na TV o sensacionalismo. O sensacionalismo, essa corrida, eu preciso estar à frente disso. Então, há uma disputa sem ética, sem moralidade. O apagão ético repercute no resultado empírico na sociedade. Você vê que hoje está todo mundo com medo de todo mundo. A gente está com medo de pegar um ônibus aqui no 9 de 30, 10 da noite, com medo de quem? Ah, do ladrão. Quem é o ladrão? Ah, o ladrão, o ser humano. É, que na busca dele de segurança, satisfação e felicidade dele, ele está agindo no mundo. Mas quem está fazendo o programa também está buscando segurança, satisfação e felicidade. Em cima desse modelo, que é caótico, que dá ampliação ao caos social que nós estamos vivendo. Está reverberando, como você citou há pouco, uma bola de neve. Uma reverberação caótica, uma publicização, não sei se o termo é esse, do caos social. E se a gente tem a máxima de que a publicidade é a alma do negócio, então esse negócio de caos social tem uma publicidade gratuita, muito grande, que estimula toda a noção de terrorismo social, entendeu? Todo mundo com medo de todo mundo. Então a guerra de todos contra todos, que já dizia o filósofo lá atrás, chamado Thomas Hobbes. Você vê, né, programas como o Big Brother, a Fazenda, acrescentam o quê para o público brasileiro? Isso demonstra a crise existencial. O ser humano na sua crise existencial, o que mais cresce em Salvador e região metropolitana, são dois segmentos, igreja e bar. Exatamente. Igrejas e bares. Ah, alguma coisa contra? Não, mas isso demonstra um certo vazio. E todo país que o sistema de educação não vai bem, que a sociedade não vai bem moralmente, o que mais cresce é isso. Proliferações de crendices e manipulação das indústrias dominantes das bebidas alcoólicas. Todo país que o regime de educação não vai bem, esses segmentos são os que mais crescem. É um ponto de ser, né? O chamado Paulo Círculo também. Para a gente finalizar, você acha que tem uma saída, a educação é a base disso tudo, para mudar esse poder, esse cenário hoje? Eu acho difícil, porque Salvador, o que mais cresce é pobreza. Eu nasci no subúrbio, nasci em Paripa, e Paripa que eu nasci era o paraíso. Hoje, Paripa está tomado de favela, tomado de tudo. E aqui, por quê? Como é que vai se resolver um problema deles? Está complicado. Nós nunca tivemos a quantidade de seres humanos em Salvador e região metropolitana como temos hoje. Nunca na história. E as pessoas precisam estar atentas a isso. Nunca tivemos no planeta 6 bilhões e meio de seres humanos vivos precisando de ter moral e ética. Nós precisamos de moral e ética porque sofremos. Se sofrem, percebem que algo vai errado, né? E essa moral e essa ética vai fazer com que você possa discernir melhor e tudo certo e errado. Mas se falar de moralidade e ética hoje, o negro lhe trata com cafuna, como antigo e antiquadro, esse é um processo que vai ser doloroso para nós todos. É complicado. A gente tenta fazer aqui, trazer essas discussões, exatamente para ver se as pessoas se atendam um pouquinho. Se as pessoas precisam ouvir um outro... Outra opinião. Tem direito, né? As pessoas têm direito. Quem tem acesso hoje à internet, graças a Deus, alcança boa parte dos lares. Então, é bom esse tipo de discussão para poder... E até quando iremos ser obrigados a assistir essas banalizações, né? Fica a pergunta aí. É, precisa de fazer um... Eu sou a favor de um deputado desse aí, entre o Conselho da Família, para que esse Conselho Municipal ou Estado da Família discuta aquilo que a mídia, por exemplo, esteja impactando no inconsciente coletivo das pessoas. Beleza. Entrevista fantástica, muito gratificante. A gente volta no próximo bloco, tem mais umas duas perguntinhas para a Jair, onde fica aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta. Olha, dia 26 de julho está chegando. Você já sabe o presente que você vai dar para a sua avó, para o seu avô. Eu tenho aqui duas opções direto da loja Cacau Show, que fica aqui dentro do shopping Estrada do Coco. Olha só que rosa. Mais do que bonita, ela é deliciosa, porque é chocolate Cacau Show, gente. Ainda tem mais que eu quero te mostrar aqui no detalhe. Esse Mini Mais Leite com 28% de cacau é chocolate que derrete na sua boca, tudo com promoções, com kits especiais para você, uma variedade enorme de produtos e de opções que varia o seu gosto, a sua necessidade. Você que está acompanhando pode também levar Cacau Show para o seu evento, para o seu 15 anos, para a sua formatura, para o evento na sua faculdade, solicitar qual tipo de chocolate que você vai querer, qual a quantidade, e ligar aqui para a Cacau Show, porque olha, tem também serviço de entrega em toda a Laura de Freitas. O telefone para você que está acompanhando é o 3379-7159. Você que ainda não conhece, tem que aproveitar e dar uma passada aqui no shopping Estrada do Coco e conferir essa super loja, essa delícia de loja, que é a Cacau Show, com kits imperdíveis. Você que está procurando uma opção de presente, olha só que delícia, gente. Você vai surpreender e vai deixar a pessoa encantada com esses presentes da Cacau Show. Repetindo, o telefone para você que está acompanhando o programa, 3379-7159. Vem para a Cacau Show e vem aproveitar essas delícias. Então, você quer ganhar uma beleza de viagem? Então, se ligue nessa super dica do shopping Estrada do Coco, junto com todos os salões daqui do shopping e também com a loja CVC. Sabe por quê? Qualquer serviço que você faça em um dos salões daqui de dentro do shopping Estrada do Coco, você pode receber um cupom como esse, preencher os seus dados e criar uma frase, respondendo a seguinte pergunta, por que você merece ganhar uma beleza de viagem? E o resultado é o seguinte, a frase mais criativa vai receber no valor de R$ 1.200,00, para curtir uma super viagem, um pacote da CVC de R$ 1.200,00. Nesse valor, você vai montar a sua viagem e tem até 3 meses para desfrutar desta beleza de viagem. Está aí então a dica do shopping Estrada do Coco em parceria com a loja CVC, salões de beleza daqui. Qualquer serviço, você recebe este cupom, preenche e olha, solta a criatividade. Boa sorte! Estamos de volta, amigo internautas, na minha Bahia são 11h37. Antes de continuar a entrevista com o Gervarela, hoje é o dia da vovó. Mandar um grande abraço para todas as vozes do Brasil, que na realidade são verdadeiras mães, inclusive a minha que deve estar nos assistindo. Vó Bernadete, aquele abraço, um beijão. Um abraço a todas as vozes do Brasil. Já a gente queria perguntar a você, o caso está em voga, foi recentemente, foi extremamente divulgado, um capa de três jornais, assunto em todas as TVs, que é o assunto de Kelly, Kelly Ciclone, Kelly Doçura, como ela era conhecida aqui pela região de Lá de Fez, e Salvador como um todo. Você acha que ela é mais uma vítima dessa exposição? Que isso aí acelerada, de mostrar demais as pessoas, ela terminou sofrendo também, você acha que ela foi vítima disso? É, enquanto ser humano, você vê que havia, pelo menos o que retratava, e o que eu conheço, o ser humano exposto na mídia, né? Eu não conheço o ser humano, Kelly, na sua vida íntima, pessoal. Ela tratava uma vida, de certa forma, exagerada, nos prazeres sensoriais, né? Ou seja, você vê os prazeres sensoriais da música, de certa forma, ela se tornou uma referência para algumas juventudes, né? As pessoas do círculo dela. Aí isso passou a ser, vamos dizer, um feeling, né? A ser explorado como é que está o comportamento da juventude em Salvador. Isso demonstra claramente aquilo que eu dizia no bloco anterior, né? Ou seja, a crise da educação, a crise do apagão ético, dos valores. Essa juventude ávida por movimento, ela... A juventude é assim, eu já fui muito jovem, né? Ela apresenta ser jovem ainda. Ávida de movimento, ávida de experiências. Se não tiver um freio moral, né? Ela tende a se perder, né? Nesse aspecto. Então, você vê jovens como a Kelly. Não só a Kelly. Você tem na periferia toda de Salvador, jovens de todas as classes de cor e raça, sendo vítimas dessa banalização da violência. Ela foi apenas mais um estereótipo, por ser bonita até, ter uma estética de corpo bonita, atraente. Explorava essa questão da sensualidade. no seu comportamento. E a mídia que vive atrás de fatalidades, né? De tudo. Porque assim, o avião, ele sobe todo dia. Não é notícia. No dia que cair, é notícia em todos os jornais. Então, assim, há uma certa tendência à busca, ao olhar de mosca. A mídia, de uma certa forma, tem um certo olhar de mosca. A mosca é natural dela. Ainda que não tenha podridão em tudo, a mosca vai buscar podridão em tudo. A abelha tem um olhar diferente. Ainda que não tenha mel em tudo, ela vai buscar mel em tudo. Então, a gente está vendo um certo jornalismo com um olhar de mosca para a sociedade, querendo achar podridão, querendo achar podridão. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Então, essas pessoas, esse ser humano como aquele, que, de uma certa forma, vive a exclusão, né? Vive na exclusão de muitos aspectos culturais, né? A cultura na Bahia é confundida com, vamos dizer, festa. Festa é cultura. Entretenimento. As pessoas entendem entretenimento como cultura. E isso demonstra um certo grau de ignorância, né? Que é, de certa forma, propagada. Eu queria que vocês ficassem aqui para acompanhar a gente. Primeiro, eu queria te dar uma chamadinha. Para o pessoal dar uma olhada lá no consulatosocial.com.br. A gente fez uma matéria ontem sobre o retorno da BR, lá na Luiz Eduardo. O pessoal tem questionado muito. Diz que a colocação do retorno foi para favorecer um posto de gasolina que tem lá, que foi recém construído. E, obrigadoriamente, você tem que passar lá pela frente do posto. Passou, lembrou, aproveita para abastecer. A crítica do pessoal foi, a gente procurou lá via Bahia. Dá uma olhada lá no site, que você não vê matéria com vida, para ir explicando o retornozinho e tudo mais. Inclusive, a informação que chega aqui pela produção é que estamos batendo 26 mil acertos. Obrigado pela audiência aí de vocês. É a audiência que mantém, que faz a gente pesquisar. Um abraço para André Mendonça, nossa vereadora, Ricardo Luzbel. Obrigado. Um abraço também, Ricardo Luzbel. Amigão. O governo está no comando da Associação Baiana de Jornalismo Digital. Eu queria também agora chamar a matéria também sobre trânsito. Lá na Transalvador, ontem, a Gil, a gente, uma matéria também que a gente começou a falar na quinta-feira, que era a pouco mais de 200 metros da Transalvador, em cima dos viadutos, como é extremamente proibido pelo Código do Trânsito Brasileiro. O pessoal parava lá, uma farra, como tudo em Salvador. Passou um lugar para parar. Lá no seu carro, um abraço, vai embora. Acabou. A gente foi lá, denunciou a Transalvador, foi lá ontem, mostrou para a gente que trabalhou mesmo. Foi legal. E a CMTT daqui devia se espelhar na Transalvador, não é? Pois é. Vamos ver a matéria. E tem um recado também de um agente da Transalvador para você, condutor mal educado. Na última quinta-feira, dia 21, mostramos em nosso site o desrespeito de alguns motoristas que estacionavam seus veículos na extensão do viaduto dos Barris, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo dia, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador a Transalvador respondeu nossa denúncia dizendo que, abre aspas, tem conhecimento do problema e sempre atuou no local com remoção de veículos, além de aplicar multas. fecha aspas. Mas estava impedida de agir naquela semana por conta da greve dos servidores. Dito e feito, ontem, a equipe do Consulado Social esteve no local e pôde ver que a Transalvador agiu e não há mais nenhum veículo estacionado, deixando o trânsito livre. A Transalvador alerta os produtores que trafegam aqui nesse trecho da Rua Direita da Piedade, em cima do viaduto São Raimundo, para não estacionarem. porque se estacionarem em cima do viaduto, estarão começando a infração, de acordo com o artigo 181 e 514. Infração grave, passiva de remoção do veículo. Nós estamos diariamente fiscalizando o local e não vamos permitir que tal abuso venha a continuar a ser realizado pelos produtores. Conto com a colaboração de todos. Na última, aqui está bom. Pois é, parabéns a Transalvador, o pessoal trabalhou direitinho, rebocou três, quatro carros que estavam lá, de vacilo, levou medo, não está mais que certo. Essa falta de educação termina no trânsito também, a gente vê muito como tomou o carro, O estresse da vida moderna hoje é algo que se denuncia no trânsito, nas relações interpessoais, onde você é pressionado, tentado e provocado, você manifesta o seu nível de estresse, às vezes inconsciente, extintivo, porque no mundo da pressão, da tentação e da provocação, o ser humano, como um ser de relação, ele vai ter que se manifestar. Não existe sociedade equilibrada sem uma educação moral, sem um ego controlado, entende? Só existe uma sociedade organizada com a vontade, o desejo educado, entende? Exato, agora são 11h50, Géo, você já viu uma situação que está acontecendo aqui em Lauro de Freitas, atenção prefeitura, vigilância sanitária, veneno de ratos, dentre outros, sendo vendida aqui livremente no centro de Lauro de Freitas. Isso é complicado. A cidadã chega com o seu carrinho lá, tipo de estilo de cachorro quente, quando você observa, temos veneno de rato, inseticida, dentre outros, quer dizer, e ainda tem um cartaz lá dizendo, admitimos, contratamos pessoas para trabalhar com a gente, até que ponto vamos chegar? Observe esse VT aí, que já vai comentar na volta aqui. Solta aí, por favor, Rodrigo. Flagramos uma vendedora ambulante em pleno centro da cidade, comercializando veneno de ratos, dentre outros, inseticidas sem nenhum problema. Cadê a fiscalização? Visto que, esses produtos só podem ser comercializados em lugares autorizados. Está aí, mais um denúncio gravíssimo para as autoridades tomarem a devida providência. Vamos aguardar. Flagramos. prefeito, a senhora foi eleita para cuidar do seu povo. Vamos fazer isso. É só um absurdo. Comercializando inseticidas em geral, veneno de ratos, sem nenhuma fiscalização, a céu aberto, qualquer momento você vai ali, você compra o que você desejar, e aí? Vai ficar até quando? As imagens não negam veneno de ratos sendo vendido em praça pública aqui em Lalo de Freitas, Complicado. Precisamos chamar a atenção das autoridades responsáveis, para que... Esse é o papel da imprensa livre, estar auxiliando, chamando a atenção, cobrando a responsabilidade. Afinal de contas, o gestor está aí para isso. Então, o pessoal da Prefeitura de Lalo de Freitas, chamaram o nosso secretário, o Ápio, para tomar uma providência mais enérgica. Porque o Ápio, pelo menos, quando sabe das coisas, se movimenta, apesar de ser gordinho, mas gordo que ele, mas gordo, é ligeiro. Vamos fechar esse bloco. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal aí. É, a mensagem que eu tenho para dizer à população, tanto lá de Freitas e da região metropolitana de Salvador, é que a ética não é mais uma opção disponível. A ética deve ser uma imposição dessa área, em todas as questões sociais, em todas as dimensões sociais. Precisamos ter código de conduta, as noções de cidadanias básicas como essa, o respeito às leis, às instituições, não precisamos, não podendo mais estar numa sociedade como o Láudio Freitas, que já passou de 160 mil habitantes, né, de uma terra que só tem 60 quilômetros quadrados, se começa a aumentar o nível de pressão. Sabe por quê? Começa a ter muita gente e pouco espaço. Então, há uma elevação no nível de problemas e conflitos. Então, é preciso que a gente atente para isso, né, para que respeitar o outro, para que você exija o respeito a si mesmo, né. Uma outra frase que eu quero fechar é que não podemos parar a violência se ainda existe violência em cada um de nós. Então, esse é o nosso recado, enquanto a professora é do canal. Perfeito. Como liga no Twitter, fica a dica. Daqui a pouco a gente volta falando de esporte. Olha, dia 26 de julho está chegando, você já sabe o presente que você vai dar para a sua avó, para o seu avô. Eu tenho aqui duas opções direto da loja Cacau Show, que fica aqui dentro do shopping Estrada do Coco. Olha só que rosa. Mais do que bonita, ela é deliciosa porque é chocolate Cacau Show, gente. Ainda tem mais que eu quero te mostrar aqui no detalhe. Esse mini mais leite com 28% de cacau é chocolate que derrete na sua boca, tudo com promoções, com kits especiais para você, uma variedade enorme de produtos e de opções que varia o seu gosto, a sua necessidade. Você que está acompanhando pode também levar Cacau Show para o seu evento, para o seu 15 anos, para a sua formatura, para o evento na sua faculdade, solicitar qual tipo de chocolate que você vai querer, qual a quantidade, e ligar aqui para Cacau Show porque, olha, tem também serviço de entrega em toda a Laura de Freitas. O telefone para você que está acompanhando é o 3379-7159. Você que ainda não conhece, tem que aproveitar e dar uma passada aqui no shopping Estrada do Coco e conferir essa super loja, essa delícia de loja que é a Cacau Show com kits imperdíveis. Você que está procurando uma opção de presente, olha só que delícia, gente, você vai surpreender e vai deixar a pessoa encantada com esses presentes da Cacau Show. Repetindo, o telefone para você que está acompanhando o programa 3379-7159. Vem para a Cacau Show e vem aproveitar essas delícias. Então, você quer ganhar uma beleza de viagem? Então, se ligue nessa super dica do shopping Estrada do Coco junto com todos os salões daqui do shopping e também com a loja CVC. Sabe por quê? Qualquer serviço que você faça em um dos salões daqui de dentro do shopping Estrada do Coco você pode receber um cupom como esse preencher os seus dados e criar uma frase respondendo a seguinte pergunta Por que você merece ganhar uma beleza de viagem? E o resultado é o seguinte a frase mais criativa vai receber no valor de R$ 1.200 para curtir uma super viagem um pacote da CVC de R$ 1.200 nesse valor você vai montar a sua viagem e tem até três meses para desfrutar desta beleza de viagem. está aí então a dica do shopping Estrada do Coco em parceria com a loja CVC e os salões de beleza daqui qualquer serviço você recebe este cupom preenche e olha solta a criatividade boa sorte Voltando com o último bloco do Consulado Social Notícias aqui na sua TV diferente vamos falar sobre futebol hoje tem jogo do Vitória quinta-feira tem jogo do Bahia rodada movimentada para o futebol roiano e aí Marcelo tem as novidades sobre o Bahia não foi? Você tem coisa nova para o Bahia Exatamente apesar de o Bahia nunca consegue definir o elenco nunca tem aquele time certo sempre tem aquelas alterações novamente enfrenta o Vasco quinta-feira São Januário uma pedreira sem três titulares Jobson falamos aqui ontem expulso um verdadeiro moleque expulso o Fael que recebeu terceiro cartão amarelo também desfocará o clube e Carlos Alberto por motivos contratuais do jogador do Vasco não joga agora a gente pode ter o retorno do volante de ônibus sentindo uma dor no braço direito mas provavelmente ele retornará inclusive hoje à tarde tem um treino coletivo lá em Pituaçu e aí então ele deve definir mais ou menos o time que enfrenta o Vasco da Gama na próxima quinta-feira Fabinho estreou bem pode se encaixar perfeito no time do Bahia e o Ricardinho poderá ser o possível substituto de Carlos Alberto será que a torcida vai engolir Fabinho tomar o lugar de Jones que Jones vem muito bem Fabinho estreou estreou bem estreou exatamente ele estreou ele estreou bem vamos ver hoje até perder de Jones também se ele se recuperar da dor no braço pode ser que ele volte é nome certo agora quem está prometendo voltar sabe quem é o atacante Souza meu Deus do céu minha nossa onde a Kernet está vendo as mais línguas dizem aí que quando ele tem condição de jogar que quando ele pode jogar ele tem um contrato dizendo que ele é titular não acredito que o Bahia é assinado nesse nível com o jogador ainda mais no nível de Souza assessoria do Bahia precisa esclarecer isso aí isso é verdade mesmo eu não acredito não mas as mais línguas falam a gente tem que repercutir na rádio isso que ele fez uns gols aí no coletivo ontem e não lembro só faz gol de pênalti e o Vitória Pedro o que você manda aí hoje no horáriozinho maldito ou 9h50 porque né porque quem será acho que é o time que perde a torcida que pede para pagar 9h50 é Dona Globo Dona CBF pelo amor de Deus o Vitória faz hoje o 22º jogo contra o Náutico no Campeonato Brasileiro também conhecido como jogo número 22 o Náutico leva uma vantagemzinha eu tinha anotado aqui me perdi o Náutico está invicto há 5 rodados foram 9 vitórias no Náutico 8 do Vitória e 4 empates a última vez que se encontraram foi pela Copa do Brasil o Vitória ganhou os dois jogos lá nos aflitos foi uma 0 gol de Ibida que hoje está na Atlético e a NN Alisson volta Alisson joga Alisson joga bom zagueiro vai perder infelizmente vai fazer a dupla com Maurício e o Ramos Vitória tem aquela chance meio desacreditada o torcedor fica com o pé atrás veio duas derrotas seguidas a última em casa está jogando muito mal dentro do Pituaçu vai para jogar fora é essencial um bom resultado lá Vitória é obrigado a trazer um bom resultado para não se distanciar demais do G4 então tem que tomar cuidado tem que pelo menos um empatezinho lá para não manter uma distância muito grande e Ricardo Silva rapaz Ricardo Silva é o tampão ave maria ele fala que não quer mudar muito o esquema de jogo também não pode mudar muita coisa não tem esquema tático não tem esquema tático se ele não vai mudar ele não vai mudar vai botar as mesmas peças vai mudar as mesmas coisas então eu acho que o Vitória tem que tem que se cuidar para ganhar o jogo lá tem que botar o time para frente esquecer sinal os três volantes porque ele está jogando fora de casa botar o time para frente botar o Gerardo para jogar Lúcio Flávio minha opção seria o Giovani na frente tirando o Marcelo o Miguel pode ficar um pouco meio para frente ficar um pouco lento com quatro jogadores como o Gerardo Lúcio Flávio o Neto e o Giovani pode ficar um pouco lento mas é um time que ganha experiência ganha em troca de bola ganha em qualidade o Vitória pode explorar isso lá o Nath deve jogar para frente o Vitória pode ter para finalizar Geraldo, o Giovani ou o Lúcio Flávio duas vagas eu tiraria Marcelo do time e colocaria os três para jogar três jogadores importantes três jogadores importantes botar o Giovani lá na frente se não der certo tira o Giovani no segundo tempo ou recua o Giovani tira o Lúcio Flávio que também está um tempo sem jogar Geraldo está bem está aguentando está morrendo que nem um menino aguenta os 90 minutos jogadores do Vitória do Bahia também preciso vestir a camisa vamos largar essas barcas aí que não leva nada aqui em Vilas mesmo é o celeiro de barca aqui no fim de semana vamos acabar com isso vamos vestir a camisa eu queria só para destacar no finalzinho antes de terminar já são oito onze e cinquenta e oito vamos terminar o programa já aquele aquela agressão aquela coisa ridícula que o goleiro do esporte fez ontem no campeonato de júnior uma voadora já foi expulso do esporte já não é mais jogador do esporte espero que não volte a jogar em nenhum time do futebol que o futebol precisa de jogadores como aqueles o jogador foi a cena lamentável inclusive o nosso amigo vai mostrar agora no diferente esporte essa cena aí fique ligado aí fique ligado continue na TV diferente e dê o computador do lado para ver o postulado social ponto com o ponto BR nesse meio tempo aí e amanhã não perco um bate-papo com o vereador daqui lá o de Freitas Lula Maciel do PT coisa boa vem por aí hein papo interessante até amanhã muito obrigado pela audiência continue com a gente na TV diferente siga o Twitter do consulado social daqui a pouco tá na tela eu vou colocar aí antes de terminar qualquer coisa manda lá redação arroba consuladosocial ponto com ponto BR e hoje o nosso consulado esporte nosso amigo Marcelo Góes atualizando a cada 5 minutos 10 minutos notícias do esporte do Brasil e do mundo isso aí e tem nosso bate-papo lá também pela Twitter do consulado social do nosso Twitter você pode acompanhar a gente até amanhã às 11 horas obrigado até amanhã às 11 um abraço ae galera é eu Joelma da banda a galera E aí